Nós temos estado a revezar as entrevistas com debates. Hoje temos uma grande entrevista com um entrevistador diferente, não habitual. Meu nome é Ivaristo Molasa, eu sou o diretor-geral do Jornal Valor Económico. Estou aqui, institucionalmente, para conduzir essa entrevista com o nosso convidado de hoje, a quem daqui a um bocado dirijo a palavras, mas antes umas breves apresentações. Adalberto Costa Júnior é presidente da UNID. Que é o nosso convidado, no caso, pelo menos desde 2019, embora tivesse registado um certo interregno passado por força da anulação do 13º Congresso da UNID, a proteção do Tribunal Constitucional, entretanto, voltaria a ser reeleito ou eleito, uma vez que o Congresso foi repetido e praticamente por aclamação, considerando que os opositores, digamos assim, do Congresso, entretanto, anulado, acabaram por não participar na repetição do Congresso o ano passado. Algumas notas breves do seu percurso político. Está afiliado à UNID a pelo menos desde 1975, espero não me estar enganado. Portanto, qualquer coisa, a volta de 13 anos a posição de nascimento em 1962, no município, numa localidade que pertencia a Benguela, mas hoje está incluída no município do Ambo. Teve outras passagens, na província, no caso do Ambo, teve outras passagens relevantes, com cargos relevantes no partido, como, por exemplo, de presidente da bancada parlamentar do partido, também foi vice-presidente durante alguns anos, foi representante da UNID em alguns países, como Portugal e na Itália, e neste país também esteve a representar a UNID junto do Vaticano, o estado da Igreja Católica e a sede e a morada oficial do Papa. Portanto, são algumas das notas de um convidado que, de resto, dispensa quaisquer apresentações. Eu já vou assim, antes quero lembrar aos nossos ouvintes que podem acompanhar-nos também pelas redes sociais, muito especificamente a página do Facebook da Rádio Essencial, a página e mesmo Rádio Essencial, e também através do www.radioessencial.co.au. Agora sim, dirijo-me a si, senhor presidente da UNIDA, mais uma vez, muito boa tarde, seja bem-vindo a este espaço e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito boa tarde ao digníssimo entrevistador, aqui aos seus dignos colegas que se encontram no estúdio, aos ouvintes que nos acompanham, votos de uma boa tarde a todos e, naturalmente, muito grato pelo convite que me foi endereçado, que ocorre no fim de um ano de facto longo, cheio de muitas experiências vividas, e uma boa oportunidade de nós pudermos ter aqui uma boa conversa sobre Angola, enfim, sobre o ano de 2022, que tão esperado foi por todos, e, portanto, mais uma vez, muito obrigado. Muito bem. É inevitável começarmos esta conversa com o processo eleitoral, e eu vou apegar-me, não sei se terá ouvido o Spot que anunciava a sua vinda aqui à rádio, o Spot dizia que viria para dizer o que fez e o que deixou de fazer, o que sentiu, o que pensou, o que viu. Eu começaria por dizer que, porventura, uma das coisas que fez foi ter engolido um sapo. Se nós olharmos para aquilo que foram as suas declarações no período anterior, portanto, ao dia da votação, foram no sentido de que, desta vez, no caso, nas eleições de 2022, a UNITA não estaria mais, digamos, virada para, ou não aceitaria mais engolir um sapo. A verdade é que, atendendo às circunstâncias, os factos associados aos resultados, a UNITA declarou-se vencedora, temos de concluir que a UNITA voltou a engolir o sapo, ou ainda está entalado na garganta. Uma boa pergunta. Certamente, essa pergunta pressupõe algumas respostas, entre as quais algumas eu próprio não lhes posso dar, por opção. É estranho, mas já estou aqui a trazer algumas curiosidades. Bom, começo por falar do processo, longo processo eleitoral, porque foi, de facto, a introdução que fez. Tenho dito, e penso que é sempre bom voltar a repetir, nós temos tido eleições em Angola, que envolvem períodos excepcionalmente longos, em que tudo para. E nós tivemos todo um processo pré-eleitoral de quase um ano e meio, com um processo eleitoral de um mês, e depois ainda mais dois meses de alguns diferentes, muito grandes, o que traz quase dois anos, em que tudo parou. Não foram só as instituições políticas, também a economia ficou sujeita a estas limitações, talvez muitos não saibam, mas naquele período quase sobre o processo eleitoral, e aquele mês, a banca também estava restringida em transferências, em movimentos, penalização de operações por parte dos empresários, também muitos indicadores económicos, como o meu bom entrevistador sabe, foram sujeitos ao processo eleitoral e depois foram alterados logo de seguida, com enormes consequências sobre o mercado. Então, fundamentalmente deixar esta questão de que nós precisamos de olhar para as eleições, abordá-las com prazos bem mais curtos, regularizar a abordagem das eleições como uma questão normal, e não punirmos o país e não punirmos os cidadãos, por consequência deste espaço absolutamente motivado por razões partidárias, onde as instituições do Estado ficam todas elas alinhadas aos interesses do partido que governa. E, portanto, isto tem sido um dano muito grande. Concretamente, sobre a sua pergunta, engolir sapos, as intervenções foram feitas com muito rigor e com muita verdade. Provavelmente, terei tido a necessidade de não ter chegado a todos os elementos que obtive. Não tenho dúvidas nenhumas de que ganhamos as eleições. Ninguém tem dúvidas. Hoje, nem em Angola, nem fora dela, em nenhuma instituição internacional, há dúvida de que a UNITA ganhou as eleições. Isto é uma novidade. Quero lhe dizer que, espaço diplomático, temos o status quo comum, mas o espaço diplomático sabe, de facto, o que é que aconteceu em Angola. E hoje mesmo, o alinhamento do que aconteceu na visita aos Estados Unidos, por parte do Presidente da República, é um indicador claríssimo do que é que os americanos sabem sobre o que aconteceu em Angola. Não é normal um país como Angola, tão importante, e vir de lá sem qualquer recepção, na sala oval, sem qualquer participação nos encontros mais íntimos, mais pró, mais privados, e apenas no coletivo. Isto tem consequências, e é bom que este país se desabitue a fazer golpes institucionais, mas, provavelmente, também impusemos um belo sapo, porque foram alterados profundamente hábitos tradicionais. o terço bloqueante foi destruído, e, talvez, eu, como balanço, dizer que não tinha tido, provavelmente, o tempo bastante para preparar as eleições. Eu tive meio mandato, e, mesmo assim, em termos de meio mandato, enquanto Presidente, tive o dito Congresso anulado que citou aqui, na introdução, todos estes factos com o objetivo de me impedir a preparação mais adequada. Aspetos outros de caráter operacional, eu posso lhe dizer que não vou mesmo partilhar. Porquê? Porque nós ainda temos muitos desafios a realizar, e, portanto, estamos aqui repropostos. Os angolanos têm capacidade e maturidade para poder avaliar, e nós, enquanto políticos, temos, de facto, esse desafio de podermos atrair ou não a confiança, e ela nunca é permanente. Mas há uma questão que continua, se não está presa na sua, mas pelo menos na garganta de muitos angolanos. Muito bem. O que é que o levou, então, com esta convicção de que ganhou, de facto, as pessoas... Tem provas da vitória. Com a ideia de que também a aceitação foi muito fácil, optou pelos caminhos institucionais, houve uma certa pressão para que as pessoas fossem à rua, entretanto, não terá caminhado por aí, portanto, houve a ideia de que a aceitação dos resultados, se assim se pode dizer, foi muito pacífica, foi tranquila demais. O que é que terá motivado? Provavelmente cria sangue. Não sei se a pergunta vem por aí, porque era a alternativa. Fizemos opções de consciência, de responsabilidade. Não tem mais debate à volta disso. tem ideia de que esta decisão poderá ter decisionado muitos angolanos confiados? Não tenho ideia, tenho a certeza, porque eu vivia no dia a dia com muita entrega e, portanto, esta é uma realidade efetiva. Há muita gente, cansada, completamente cansada, que teria preferido que houvesse sangue. Portanto, nós fizemos uma opção debatida, refletida, não caracterizada pelos termos que aqui, não foi nada fácil. Foram decisões difíceis, mas indiscutivelmente repetiria nos mesmos cenários. Mas a questão que se coloca é a seguinte, e isto vamos ouvindo, naturalmente, destes segmentos que se mostraram meio decisionados conforme a comunidade se posicionou a citar nos resultados, quais são as garantias que há efetivamente de que a história não se volte a repetir em 2027, porque o argumento de sangue hoje, ou que louvou, pelo menos, a que a Unido aceitasse os resultados na forma como fez, se assim posso dizer, poderão repetir-se em 2027. São questões que pode sempre colocá-las. Nós somos homens com inteligência, com seguramente um senso dinâmico da vida e dos atos. Fazemos percursos específicos, eu penso que cada pessoa que nos acompanha cria uma leitura própria sobre que tipo de pessoa está, o que é que espera dele, eu penso que cada angolano tem a condição de poder avaliar e julgar. Eu, quando vou à rua, são elementos especulativos, são elementos especulativos, há um posicionamento, mas eu vou lhe responder, eu vou lhe responder. Enquanto jornalista angolano, é mesmo natural que afirme. Por quê? Porque é estatística prática. Nós não temos um governo democrático, nós não temos uma democracia funcional, mas temos tido sempre etapas distintas, é preciso também dizê-lo. Nós estamos hoje num ciclo legislativo com realidades que são diferentes do ciclo legislativo anterior e, inegavelmente, as eleições determinaram também efeitos distintos. Não é verdade que é tudo igual. E não é só apenas o elemento do número de deputados que mudou, que aumentou. São também os fenômenos que ocorreram no país. Olha, que era um dos fenômenos, eu não tenho nenhuma dúvida que em Angola acabou o voto emocional histórico. Acabou. Nunca mais vai existir. E ele é consequência da campanha que nós fizemos. Ele também é consequência do nosso trabalho. E, portanto, aqui não se deve ir só correr com muita distração e fazer uma análise rápida. Aqui tem muita responsabilidade inerente e, indiscutivelmente, eu posso afirmar que tivemos uma grande campanha eleitoral, provavelmente uma campanha inédita desde a história da Angola independente, uma campanha ultramobilizadora, participativa, participada por um extrato muito amplo. Eu não tenho nenhuma dúvida que na Unita votou muita gente que não está afiliada na Unita e que não estava afiliada na Unita. E eu não estou dentro do gabinete permanente. Ainda esta manhã eu saí à rua e fiz uma experiência. Vou convidar o senhor jornalista um dia desses a fazer essa experiência. Era bom se fizéssemos essa experiência com quem está a governar a ver se os efeitos eram os mesmos. Então o que eu quero dizer é que nós não devemos abusar da paciência do nosso povo fabuloso, sofredor, resiliente, humilde, mas este povo também está a maturar. Nós nunca mais vamos ter eleições em que aquela divisão tradicional de áreas da Unita vota na Unita exclusivamente, áreas do MPLA vota no MPLA, áreas da FENELA vota na FENELA ou outros. Estou aqui apenas a dar um isto. Acabou. Totalmente, terminou. E terminou porque foi feito um grande trabalho e não foi só por este espaço eleitoral, é uma maturação que tem vindo a ser feita gradualmente, mas esta marcou muito. o que é facto é que independentemente destas alterações a que se referiu resultantes dos resultados eleitorais, a verdade é que nós continuamos a ter um partido que controla as instituições que legitimam os processos. De modo que eu vou ter de insistir nesta pergunta porque me parece que se trata de uma ansiedade generalizada dos angolanos, pelo menos aqueles que eventualmente teriam apostado na Unita. A questão é que garantias existiriam, o que é que a Unita faria caso as circunstâncias de 2022 voltassem a repetir-se em 2027? Portanto, não há garantias efetivas como controlo que efetivamente o Empalá continua a manter sobre o Estado, como de resto a Unita também vem acusando, o que é que a Unita faria caso a história voltasse a se repetir? Porque nós já tivemos reclamações em 2017, é verdade que diferenciadas, porque desta vez a Unita apresentou resultados, que garantias é que teria que as coisas mudariam em 2027? Eu vou lhe dizer que mudou mesmo muita coisa. Nós temos provas da vitória. Mas o que é que a Unita faria? Não havia, em circunstâncias do passado, nunca se teve esse tipo de provas nesta dimensão. Mas as provas serviram para muito pouco desta vez, pelo menos? Não sei, não sei se serviram assim tão pouco. A Unita não está no poder, a Unita continua no poder. Eu continuo a dizer, tem consequências, todos os atos em política têm as suas consequências. Eu acabei de lhe citar um, esta final visita agora terminada, com a forma como ela ocorreu, apesar da propaganda oficial, não foi aquilo que a propaganda oficial quer mostrar. Bom, não me satisfaz disso também, se lhe quero que diga. Eu não fico satisfeito em ver o presidente de Angola a não ser tratado com a dignidade que merece junto de outros países, até alguns bem mais pequenos. O ser pequeno não significa também que não tenha direito a um tratamento especial, mas, dada a especificidade deste país, a sua dimensão, o petróleo, enfim, isto é consequência, sem dúvida nenhuma, dos posicionamentos. mas eu vou um pouco mais longe. Nós tivemos um sistema de acompanhamento das mesas muito forte e este sistema que também teve as suas consequências e tiramos as nossas eleições e eu não vou discutir aqui sequer porque nem é aconselhável o que é que resultou dos balanços feitos, porque isso é matéria de sigilo e, portanto, o que eu lhe vou dizer é que terminadas as eleições nós também fizemos os balanços desde as comunas, os municípios, as províncias. No espaço nacional tivemos 18 centros de escrutínio, um em cada província, mais um número de centros de escrutínio em Luanda, diversificados. Fizemos o balanço do que nós trabalhamos, tiramos as nossas conclusões para melhorar e essas conclusões para melhorar não se partilham com quem assalta a democracia, seria ingenuidade e, portanto, já está a ver que eu tenho uma dimensão desta entrevista que eu não posso partilhar. É como melhorar no futuro. Porquê? Porque nós temos um estado partidário sem limite e só por ingenuidade ou distração é que eu poderia vir aqui para trilhar o meu espaço de melhoria. Agora, há uma coisa que os angolanos vão sempre saber. Eu vou sempre meter o melhor que tenho, sem os enganar. Sempre o melhor que tenho. E, portanto, atualizamos os nossos programas. Tivemos um bom tempo de trabalho a este nível porque o nosso programa estratégico dizia eleições dia 24, dia 25, a UNITA ganhou-as, é poder e vai governar. Nós ganhamos as eleições e nós não estamos a governar. Esta é uma realidade efetiva. E sente-se também que quem está a governar sente que não tem a legitimidade adequada. Sente-se isto, isto nota-se em todos os sítios, em todos os lados. E, portanto, isto não é positivo a nenhum nível porque em democracia é aconselhável ter a legitimidade e a legalidade sobrepostas. Porque isto muda tudo. E isto não é algo que eu possa afirmar e depende da minha cabeça. Isto é algo que está encolocado na cabeça de cada angolano. E, portanto, em cada angolano também tem essa postura de angolanos que acham que nós cumprimos o nosso papel, angolanos que protestaram e depois entenderam que, de facto, há angolanos outros que não entendem até hoje. A UNITA deu a entender em algum momento que a decisão que tomou de entrar no Parlamento ficou dependente em certa medida da auscultação que faria. Porque houve uma certa divisão. Eu pergunto se foi um pretexto ou porque a UNITA estava preparada de facto para aceitar os resultados de acordo com as circunstâncias que se colocaram. Tentou-se atribuir uma espécie, criar-se aí uma espécie de um pretexto. Bem, nós estamos aqui a aceitar porque fomos consultar as pessoas e as pessoas disseram-nos para aceitar. Ou gera qualquer coisa em relação a qual a UNITA estava preparada? Sou jornalista, penso que faz bem. Devo procurar o máximo, de respostas para o máximo de esclarecimento. Nós temos níveis de auscultação interna. A UNITA é um Partido Democrático de facto, na sua eleição e no seu funcionamento. E esses níveis foram devidamente auscultados no plano interno. Foi feito um debate muito forte. Dias difíceis. Aqueles foram dias muito difíceis. E, portanto, feita essa auscultação, nós voltamos a fazer aquilo que fizemos desde o princípio. Nós fizemos, muitas vezes, passagens pelo país. Não foi a primeira. Porquê? Porque a nossa opção estratégica não foi caminhar sozinhos. Nós caminhamos para estas eleições com um modelo inovador, um modelo de risco, também, devo lhe dizer, um risco externo e um risco interno. O presidente da UNITA propôs ao seu Congresso a constituição de uma ampla frente para a alternância. E, mesmo para a UNITA, foi uma novidade ter hoje uma bancada parlamentar que é constituída por uma diversidade, não apenas por alguns independentes. E, portanto, isso também incute um desafio interno, devidamente debatido, avaliado e eu sou daqueles que assumo os riscos. E acho que, hoje, não me fez ainda a pergunta, continuo a pensar que foi uma excelente opção. É uma opção, ou foi uma opção que os angolanos aplaudiram, mas um exercício complexo. Caminhar no dia a dia, em concertação com dois outros partidos, ou melhor, um projeto que não foi legalizado, todos sabem que tinha tido todas as condições para o ser, mais um partido político, mais a sociedade civil, é um exercício que eu penso que o nosso adversário não está capaz de a fazer. Então, o que eu fiz foi uma auscultação adequada a esta realidade. foi determinada para a decisão. Mas eu estou a lhe dizer, quando se está em companhia múltipla, é comum que se ausculte os parceiros. Então, portanto, se a auscultação tivesse dado resultados diferentes? Fizemos uma auscultação interna e fizemos também uma auscultação complementar, conformando os aspectos da representatividade que temos hoje na Unida. a auscultação lhe tivesse sugerido uma solução diferente, de não aceitar os resultados. O caro amigo, nós fomos fazê-la conscientes de podermos ir para um caminho ou para um outro caminho. A auscultação foi aquela que foi anunciada, o resto é especulação. Eu vou fazer-lhe essa pergunta baseado em muito do que nós vamos lendo e ouvindo relativamente a uma especulação também das pessoas sobre as possíveis razões que terão levado a vossa, a forma como a Unida se posicionou perante os resultados depois de ter declarado vencedora. Terá havido, poderá ter havido algum tipo de ameaça, algum tipo de chantagem? O senhor presidente em particular poderá ter sido, terá sofrido algum tipo de chantagem, algum tipo de ameaça para aceitar os resultados? Eu já vivi momentos infelizmente de muita tensão na vida política, de muitos riscos, de muitas tentativas de compra, já o tenho dito. Aconteceu desta vez? Tenho o meu perfil de forma de estar e portanto eu penso que os angolanos acabam por nos conhecer bem. A sua pergunta, eu penso que os angolanos todos já respondem. Não, mas eu pergunto se houve essa tentativa. Uma coisa é aquilo que os angolanos sabem de si, outra coisa é aquilo que eventualmente os angolanos não sabem seguramente se poderá ter havido alguma verdade. eu comecei a entrevista a dar-lhe tempo para me interromper. Lá meio se me continua a interromper, eu vou me interromper. Estou a dar-lhe tempo suficiente para responder as perguntas? Eu sei que não vem. Eu estou aqui a dizer que não sou uma pessoa de medos e portanto em circunstância nenhuma atuaria sobre chantagem. Aliás, é um bocado perigoso comigo atuar sobre chantagem. Não funciona. Mas isso aconteceu ou não? Não funciona. A chantagem é sempre permanente. O meu caro acompanha o dia-a-dia da postura da comunicação social, enfim, as compras de personalidade à direita e à esquerda, todas elas com uma componente chantageista, ameaçadora, os processos nos tribunais, tudo isso foi, foram atos que nunca deixaram de existir. Foi, eu tenho usado uma palavra pesada demais, não gosto, não é bom. Eu sou um angolano que gostaria de estar aqui a dizer nós somos um país democrático, um Estado de direito que respeita as leis, numa economia de mercado funcional, num país em desenvolvimento, que é madeira. Não é verdade. Infelizmente, nada disto é verdade. Então, é com alguma dor, com algum sentido de lamento profundamente, estar a fazer uma avaliação que não corresponde em nada àqueles propósitos que eu muito gostaria de aqui ver. E, portanto, sem perder o fio à meada, nós tivemos uma campanha que foi utilizada tudo, inclusive terrorismo de Estado. E eu digo isto com muita dor, porque é uma palavra pesada, terrorismo de Estado, mas é real. E este terrorismo de Estado continua. Está a referir-se a quê, concretamente? Exemplos muito práticos. O Estado utiliza metodologias de terror inaceitáveis numa democracia, pelo menos pelo texto da Constituição. Mas está a referir-se a quê? Exemplos concretos? O Estado angolano, estamos a falar de quê? Estamos em que país? Estamos a falar do nosso governo, estamos a falar das instituições, dos serviços de inteligência, estamos a falar do que se passou, e os senhores são testemunhos, dos processos nos tribunais, das acusações de pedofilia, dos programas encomendados na imprensa pública paga por nós. Estou a falar de ter-se debatido durante dias e dias a da Alberto Costa Júnior numa televisão pública, que é uma pouca vergonha. estamos a falar destas questões, isto é inaceitável, meu caro, isto é o limite do inaceitável. E sem dúvida nenhuma que para um observador externo, isto penaliza a imagem de Angola a todos os níveis. Eu faço votos que isso nunca mais se repita. Eu faço votos. Estamos a falar de, por exemplo, num momento muito curto, específico, tudo foi legalizado. Quando chegou um determinado momento, o Tribunal Constitucional legalizou tudo. Legalizou os partidos todos numa semana, publicaram tudo num diário da República. Isto legitima e permite trazer-nos a um conceito de credibilidade das instituições? Não. E depois, o papel das procuradorias, uma pouca vergonha, está a falar, e era esta a minha realidade, um presidente de um partido político, deputado, cidadão, começa por ser assim, um cidadão, porque o cidadão começa por merecer o respeito, não é condição de exceção, um cidadão com todos os direitos de proteção do Estado, a sua integridade, o seu bom nome, todas estas realidades, agredidos permanentemente sem proteção do Estado. Um cidadão que viaja e chega ao aeroporto, o seu boletim de viagem, mais os seus passaportes publicados na internet, isto confere um crime, efetivamente. Que procedimentos teve a procuradoria? Zero. Absolutamente zero. Nenhum. Isto é uma prática contínua. Isto credibiliza o Estado? É a questão que eu aqui ponho. Este é um Estado democrático? Isto é terrorismo de Estado. Completamente. Houve alguma investigação por parte de quem tutela estes serviços para averiguar quem é que recebeu os documentos, quem é que os proporcionou a ser publicados? Isto foi levado a julgamento, a responsabilização? E a Unita apresentou queixa? Naturalmente. Nem precisava. Quero lhe dizer que para estas questões temos que ser protegidos pelo Estado, tal como lhe disse. Estávamos perante um cidadão com direitos, um deputado, já é uma condição de exceção, um presidente de um partido político, um conselheiro da República. Veja a que nível se chega. É um baixo. E, portanto, estas foram as realidades que caracterizaram o dia a dia. E, portanto, este foi o ambiente que nos abraçou durante todo o processo de 2021 e de 2022. Há um outro aspecto que aparentemente terá ficado aquém das expectativas de muitas pessoas. A Unita havia declarado que apresentaria resultados alternativos aos que seriam apresentados pela CNE. De facto, acabou por fazê-lo, teve uma parcial, mas ficou a ideia de que também soba pouco. Por que não fez mais? Limitou-se de forma mais significativa a Luanda e o resto foi soba pouco. O jornalista tem a obrigação de investigar-se. É do seu interesse. Está aberto. O Centro de Contínio continua aberto. É um desafio que eu deixo ao seu jornalista. Nós não fechamos nada. Portanto, se o jornalista entende que estes factos são de interesse nacional... Não, 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 mas eu estou lhe a responder. Eu digo isto por uma questão de oportunidade. Nós deixamos claro. É óbvio que isto levaria a que continuássemos a viver apenas dessa realidade. O que as pessoas esperavam era que, mal a CNE apresentasse os resultados, a Unita também estava capaz de apresentar os resultados consolidados ou pelo menos o mundo perto disso, aproveitando naturalmente a questão da oportunidade. O que é que aconteceu? Porque naquele tempo, naquele tempo crucial, naquele espaço crucial, os resultados também foram muito parciais e sobe a pouco. A CNE não apresentou os resultados no tempo esperado. Portanto, começo já a desmentir-lhe a sua afirmação. Quem apresentou os resultados no tempo esperado... Aqueles que foram os que acabaram oficializados. agora vai me permitir responder? Muito com certeza. Então, não me interrompa tantas vezes quando começo a responder. Quem apresentou os resultados foi a TPA. E, portanto, a TPA apresentou um resultado que a CNE, no fim de duas semanas, conferiu o mesmo resultado. E isto ainda, as urnas nem estavam a ser abertas em todo o espaço nacional. Então, isto também nos veio dizer que os resultados são muito questionáveis por essa via. e, portanto, temos o que temos, naturalmente. Mas faltou capacidade a ser apresentado. Nós temos... Nós tivemos... Porque era uma expectativa generalizada. As pessoas estavam esperando que, de facto, a UNITA apresentasse resultados. Nós fizemos algo inédito e nós continuamos a dizer que temos provas que nunca existiram. Portanto, pode fazer as perguntas que bem entender. Da direita, à esquerda, vai contornando, mas nós temos os resultados. Mas eu digo isso, nós temos as provas. Nós enviamos as provas ao Tribunal Constitucional, nós cumprimos com aquilo que devíamos. Agora, nós não fomos especuladores. Nós aparecemos quando as provas foram entrando. A velocidade delas não foi aquela que nós gostaríamos. E, portanto, nós nunca nos antecipámos a fazer especulação. Foi sempre uma comunicação com responsabilidade. E, portanto, é isto que eu penso que as pessoas se habituaram a nós. Nunca fomos para cenários falsos, para anúncios em base a emoções. Andamos sempre com o pé no chão, conscientes da nossa realidade. E foi assim que atuámos. Quando tivemos as provas, anunciámos-las. E, portanto, elas vieram com algum atraso em função de vários cenários. Um dos cenários é o facto de que uma boa parte daquelas pessoas das mesas tiveram que ficar escondidas durante algum tempo. Vários dias. Muita gente foi resgatada em espaços. As pessoas ligadas ao lito. Passos, sem dúvida. As pessoas estavam nas mesas de voto. Enquanto jornalista, faria até desafio a começar a fazer um capítulo. Abriu um capítulo. As contribuições para a democracia dos processos eleitorais. Eu estou aqui a brincar, mas estou a dizer coisas sérias. Já editámos um livro no passado, o livro branco sobre as eleições em Angola, Contribuição para a democratização dos processos eleitorais. Chamou-se assim. Foi um dos que trabalhou profundamente neste livro. Está a sair um livro. Fica aqui com a novidade. Portanto, os processos não estão fechados. Está a sair um livro como partilha e como responsabilidade. E, portanto, o senhor jornalista tem a opção de poder averiguar o que acontece em Angola nestes processos eleitorais. As pessoas são respeitadas. Aqueles delegados de lista quando saem com as atas chegam livremente às sedes do seu partido ou são apanhadas? Eu posso garantir-lhe que muitos desses aspectos são denunciados oportunamente pela empresa. e, portanto, como vê, nós não temos um Estado democrático. Aquelas pessoas que saíram das mesas foram perseguidas, muitas delas, tiveram muitos problemas, foram tentadas de ser apanhadas, de ser desviados dos seus documentos e, portanto, este é um procedimento que não existe numa democracia, é um procedimento que existe, infelizmente, aqui. Tomamos precauções também para contornar aquilo que nós já sabíamos que ia acontecer. E essas precauções resultaram positivamente e a prova de que resultaram positivamente é que tivemos, de facto, alguns atrasos, mas temos as atas. E a única alternativa que sobrou para a CNE, a única alternativa que sobrou, temos muito poucas a faltar, muito poucas, que conferem, sem dúvida, mais de 90%, que nos conferem a segurança, repare, de afirmar aquilo que nós temos e que obrigou as instituições a dizer que elas eram falsas. E esta é a maior, diria-se, a maior anedota quando uma organização institucional que tem a responsabilidade de organizar as eleições, como a CNE, recusa-se a fazer a comparação e o único argumento que encontre a dizer que foram atas falsas, nós fizemos uma comunicação pública a dizer, levem aos tribunais. Então, acusem de crime esses falsificadores das atas e não houve nada e continuamos disponíveis para essas acusações acontecerem, porque as atas são originais, todas elas, elas existem. Então, é assim, eu aceito, eu não sabia que me ia fazer esta quantidade de perguntas sobre a questão eleitoral e eu acho que isto confere também o interesse público. Não, 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 eu vou concluir a minha questão, eu aceito que o faça, mas eu cada vez que tenho a necessidade de falar de novo nestes processos, às vezes me interrogo se de facto o que os angolanos querem não é olhar para o futuro, mas é preciso de facto olhar um pouco para trás para não repetir, fundamentalmente nessa perspectiva, para não repetir. E nesta medida eu acho que a decisão de publicar vem também daí e a necessidade de manter disponíveis os arquivos também vem daí, onde não faltou também intervenções, tentativas de penetração para destruir e para roubar os arquivos, nós vivemos tudo isto, pessoas pertencentes aos serviços e às instituições militarizadas apanhadas lá dentro com os cartões, temos documentação disto, entregues à polícia, portanto, isto parece um filme, parece um filme. não se vem a público com tanto detalhe muitas vezes para que o cidadão também não viva permanentemente em tensão, mas isto não foi nada bonito, se quer que lhe diga. A bocada falou da questão das provas que a UNITA, que o seu partido enviou ao Tribunal Constitucional, nós diríamos que em termos formais este processo não está completamente fechado, aliás, recentemente, disse que fez até uma comparação em relação ao que aconteceu no Quênia e na Alemanha, onde tivemos eleições anuladas, quando diz isso é porque tem alguma resta de esperança nas instituições ou dilo apenas por uma questão de fazer facto político, uma espécie de pressão? Ou ainda alguma resta? Os homens podem fazer a diferença? Os homens podem fazer a diferença, quando querem. E, portanto, neste nosso caso, mais uma vez, o homem angular não pode fazer a diferença. Nos outros países foram cidadãos nacionais que, com muita coragem, enfrentaram o Estado, enfrentaram os seus riscos pessoais, as eventuais circunstâncias de pressão e de chantagem e tiveram a coragem de vir a público e atuaram, tendo em conta exclusivamente o interesse nacional, a defesa do interesse. Portanto, foi assim no Malawi, não foi só no Quênia, no Malawi até com muito mais tempo, como deve ter acompanhado, onde, declarado um vencedor, depois os tribunais levaram um bom tempo e depois anularam as eleições. E acha que isso é possível? Eu estou apenas a fazer uma visita a países da nossa região, portanto, da região austral. Processos que nós depois fomos analisar, fomos acompanhar e isto resultou, de facto, da coragem de cidadãos imbuídos de responsabilidade. E acredita que seja possível, no caso do Quênia, o que nós soubemos é que foi constituída uma equipe, não apenas institucional, mas houve uma equipe também de jornalistas quenianos e alguns internacionais que investigaram, continuaram a procurar, investigaram, um pool de jornalistas, publicaram, impressionaram também. Eu não sei se em Angola existem jornalistas a fazer esse tipo de trabalho. Provavelmente, os jornalistas em Angola achem que não vale a pena ou provavelmente achem que é perigoso ou provavelmente achem que as eleições foram totalmente transparentes. Não faço ideia. O que eu lhe quero também dizer com esta intervenção é que nem tudo se deve esperar do partido político. A cidadania e a qualidade de cidadania que temos tem muito a ver também com o sentido da responsabilidade do cidadão, da múltipla participação da sociedade em função da construção do Estado Democrático, que é aquilo que nós todos pretendemos construir. Não tem encontrado exemplos a nível da sociedade de grupos comprometidos com as causas que defende. E eu estou-lhe a responder o mais direto e o mais rigoroso possível. Em termos teóricos, o processo angolano pode não estar fechado, de facto. Mas os angolanos, em geral, a classe dos magistrados está a averiguar aquilo que aconteceu nas eleições? As provas dentro das instituições do Estado foram destruídas ou não foram? Tem gente com capacidade e coragem de as trazer a público? Tem membros dos tribunais superiores com coragem de questionar? São perguntas que eu estou a fazer no ar. Estou a fazer aqui estas perguntas no ar. Nós fazemos o melhor que podemos para cumprir o nosso papel. Mas essa ideia de que tudo se resolve por ação de um partido político é um erro muito grande. Mas eu que lhe parece no caso de Angola acho que sou a Unita tem... Estou aqui a cumprir um papel também enquanto ativo líder de um espaço partidário a partilhar com o cidadão de que cada cidadão tem uma responsabilidade inerente à construção do Estado Democrático que nós todos pretendemos. E, portanto, isto não deve ser a responsabilidade do Presidente da Unita mas também há muito medo. O que é que aconteceu quando as eleições terminaram? Os senhores mesmo seguramente noticiaram aqui cidadãos ameaçados. Eu, com muita tristeza, fui recebendo numa noite de um dia para o outro craveiras com uma espécie de sangue de um lado da caveira na porta de uma boa parte dos dirigentes da Unita nos carros dos dirigentes da Unita está marcado está marcado está avisado está avisado quando isto se desenvolve num cenário múltiplo tão múltiplo como aquele que aconteceu tem que haver uma organização grande por trás desta gente de ameaças mas quando estas ameaças se levam para a sociedade civil também para os ativistas da sociedade civil quando levam a prisões de ativistas quando começa a haver espancamentos de jornalistas que também foram vítimas desta questão quando há-se vícias e aqui é que é o lado inacreditável eu estou admirado com isto que eu quero lhe dizer eu estou muito surpreendido para mim não é normal que uma mãe jovem seja pontapiada esmorrada dentro de casa com um filho de dois anos ao lado com uma faca metida no fogo cortada em seis, sete sítios e nenhum agente público se tenha vindo a público pronunciar isto para mim é escandaloso demais não é o meu país não é o país que eu sonhei não é não é e repare que eu sou um dos que faz pontes permanentemente foram feitas pontes quando estes cidadãos chamam os órgãos adequados para ir averiguar e investigar mas depois não há retorno nenhum e segundo atentado terceiro atentado estavam à espera que fosse morta a pessoa hoje está fora da Angola e quando um cidadão uma jovem uma mulher jovem mãe tem que abandonar Angola para salvaguardar a sua vida perante o silêncio público das instituições mal vamos enquanto país mal vamos eu fiz um vídeo a denunciar isto eu fiz chamadas eu fiz o máximo que eu podia e para que é que estas coisas ocorrem? é para nos limitar nos nossos direitos é para vir a sensação do medo generalizado do não te metas de ser menino não fala política é retornar os tempos antigos mas o que eu lhe quero dizer é que a população maturou felizmente mas ainda não chegamos provavelmente aos níveis de maturidade porque este tipo de acontecimentos não ocorreriam num país que não tivesse medos porquê? porque haveria muitas manifestações públicas como esta dos jornalistas bem-vinda que por oportunismo vemos o Estado a vir a público mas que não é mau é bom que venha ao público e mude a postura agora e acredita mas acredita mas é uma muda a postura também mas acredita que é uma mudança sincera de postura já agora que falou não acredito claramente por isso que eu estou a dizer é bom dizer que há solidariedade principalmente por parte de quem governa mas então por parte de quem governa não venha só com as palavras acaba a censura na comunicação social acaba o tipo de pressões e de chantagem sobre os jornalistas porque elas existem abra os órgãos de comunicação social a pluralidade os órgãos públicos deixem de fazer censura e restrição a quem não pertence já foi convidado já foi convidado para uma entrevista e já se mostrou e já enviou eu nunca fui indisponido e já pediu para ser entrevistado eu estou a fazer essa pergunta nunca vou pedir para ser entrevistado então imagine um líder da oposição que durante três anos não é notícia para ser entrevistado isto é um escândalo de todo tamanho mas quando alguém me diz ligue e peça eu digo assim já foi dada a ordem então é tão impossível porque é logo só para perceber se efetivamente não tenho interesse nenhum eu sou um cidadão que se respeita isso é uma vergonha se eu um dia levantar o telefone para pedir para ser entrevistado é um ato de desrespeito para comigo mesmo eu nunca vou fazer isso eu estou aqui numa entrevista para a qual fui convidado sou convidado por outros órgãos eles têm liberdade de levantar o telefone acha que a TPA as TPAs todas multiplicadas hoje eu também sou contra isso acho que estas aquisições já vamos a isso já vamos a isso estão a somar-se apenas a limites e são as tais garantias que não existem coloquem estas televisões no mercado já vamos a esse tema privatizem eu pergunto acha que porque isso também é uma tese que vai ser defendida por vários analistas acha que o contexto internacional também não terá sido favorável digamos a UNITA neste processo eleitoral porque há teorias que defendem que para casos como sim sim eu já vou já vou concretizar a pergunta há teorias que defendem que para realidades como a Angolana com um partido instalado no tempo que nós conhecemos é importante ou é preciso que do ponto de vista do contexto internacional também o contexto seja o mais favorável eu pergunto se sentiu que a UNITA teve apoio expresso suficiente da comunidade internacional nomeadamente dos Estados Unidos da Europa que são os atores mais relevantes porque nós estamos lembrados que em plena campanha eleitoral o embaixador dos Estados Unidos fez declarações que parecia uma espécie de um carimbo sobre a governação eu já não queria dizer isso o meu bom amigo se me ouvir vai me dizer que eu já o puni bastante com este tipo de conclusões a guerra na Ucrânia que desencadeou ou pelo menos agravou a crise energética e talvez o Ocidente tenha pensado bem Angola é um ator importante neste xadrez energético talvez vale a pena manter as coisas como estão é nesse sentido que ele fazia a pergunta acha que o contexto internacional não vem favorável meu caríssimo eu sou um que tenho enorme respeito sobre as relações internacionais não se vive isolado em nenhuma circunstância por questões da minha própria experiência pessoal trabalhei muitos anos em diplomacia e sei qual é quão é importante as parcerias externas quão é importante fazermos parte de comunidades de países e quão é importante ter a condição ser ouvido ser conhecido ser acompanhado ter parceria internacional é dentro deste contexto que a UNITA fez voz e fez valer a pertença a uma grande organização internacional partidária enquanto membro da Internacional Democrática do Centro há uns bons anos portanto eu quando assumi a presidência a UNITA já era membro do IDC portanto não foi uma inovação que eu trouxe felizmente mas eu utilizei o IDC ao limite do que podia no sentido de trazer visão às questões da Angola a participação de tal forma que em plena campanha eleitoral teve lugar em Luanda uma reunião do comitê executivo do IDC não foi fácil porque não era o país que tinha sido definido para realizar e foi um pedido expresso nosso debatido e deliberado que sim muda-se vamos para Angola sim senhor infelizmente o dia da abertura da reunião coincidiu com o dia do anúncio da morte de Eduardo Santos e nós ficamos muito penalizados por esta presença porque não fizemos no limite do que nós tínhamos o exercício máximo de amostragem de que somos parte de uma organização muito forte que são mais de 100 partidos de muitos países onde uma parte substantiva destes partidos estão nos governos e onde temos de facto parceiros mas dizer que estamos atentos a esta questão a UNITA foi bastante ativa durante a pré e a campanha eleitoral no âmbito de alguma agenda internacional nós trabalhamos trabalhamos fortemente o continente africano trabalhamos o continente europeu os países europeus a Ásia também a América toda ela do Norte e Latina fomos recebidos por muitas instituições relevantes onde partilhamos a questão da Angola nós sabemos que estas organizações ainda estou a responder a pergunta anterior e já lavo a sua estas organizações garantiram observação adequada ao processo eleitoral angolano e o governo angolano não aceitou as presenças da observação internacional como uma parte substantiva destas organizações que queriam nomeadamente a União Europeia como sabe a União Europeia declarou disponibilidade mandou uma delegação aqui antes das eleições e o governo angolano recusou que fosse constituída uma missão de observação daquela dimensão porque aquela dimensão não são as observações que chegam na véspera e vão no dia a seguir são delegações que são mandadas com muita antecipação desdobram-se são bastante amplas e fazem uma investigação muito mais profunda que não interessava claramente ao governo angolano estiveram aqui apenas dois especialistas portanto tudo isto foi indiciador das dificuldades que nós iríamos conhecer portanto a questão última tão logo concluímos as eleições e consoante fomos recebendo os dados nós fomos bastante abertos devo dizer não ficamos dentro de portões fizemos todo um ciclo de partilhas com todo o que é espaço diplomático nós visitamos todas as embaixadas estratégicas existentes em Angola todas elas todos os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas nos receberam e devo dizer receberam bem os países africanos mais relevantes visitámos partilhamos tudo o que tínhamos com estes países estivemos também com outros países portanto falei dos membros dos países das Nações Unidas e a verdade é que estes países têm bem conhecimento daquilo que existe alguns deles pediram-nos para visitar os centros de escrutínio foram visitar os centros de escrutínio portanto eu estou a dizer que há muitos destes países têm muitos dados as pessoas não pensem que têm questões muito pequeninas e portanto estão em condições de avaliar tudo sobre o que se passou e portanto nesta matéria nós fizemos aquilo que era a nossa obrigação fui acompanhado para estas audiências com os representantes no âmbito da Ampla Frente Frente Patriótica Unida foram audiências muito boas muito positivas e portanto mais uma vez reafirmar a importância da comunidade internacional agora os países têm interesses eu não tenho rigorosamente nenhuma dúvida que no âmbito dos interesses o MPLA tira aí alguma vantagem porque assina os contratos e portanto aqui também seguramente houve alguns jogos eu sei que durante a aproximação das eleições as movimentações que fiz foram acompanhadas por uma enorme intimidade pelas instituições no sentido de dar as garantias que durante anos anteriores nunca tinham sido dadas para converter efetivamente estes países a um alinhamento meramente de oportunidade e é muito possível que alguns destes países hoje também estejam a fazer os balanços e a verificar que esta gente não é séria estou aqui a dizer coisas sérias porque se fazem transportes de questões de Estado para jogadas partidárias com prejuízo para os interesses do Estado e portanto os angolanos têm estado a perder muito quando têm no poder um partido que não tem limites para se manter no poder usa os interesses de Estado para subordiná-los ao interesse do partido político e é isto que acontece infelizmente em Angola ouvintes da Rádio Essencial renovados votos de muito boa tarde o espaço que está a acompanhar é o habitual essencial entrevista hoje temos aqui como convidado o presidente da UNITA Alberto Costa Jr que é também líder da Frente Patriótica Unida este designado amplo movimento que incluiu pelo menos ou que inclui pelo menos dos partidos políticos um projeto político e membros da sociedade civil já disse que pode acompanhar-nos também pelas redes sociais da Rádio é Rádio Essencial a página do Facebook e também pelo site da Rádio www.radioessencial.coo Sr. Engenheiro escreveu um artigo no Observador em que fez depois do processo em que fez algumas analogias relativamente ao processo angolano foi o embondeiro a questão do embondeiro e fez aquelas analogias dizendo que os embondeiros levam tempo para cair parece-lhe que este tempo no caso do angolano é mensurável e se o embondeiro decidir porque nós também vemos embondeiros que ficam durante muitas décadas ou a poluir ou a embelezar a paisagem não lhe ocorre que no caso do angolano este embondeiro ainda pode ficar muito mais tempo ou a embelezar ou a poluir a paisagem do que aquilo que espera foi um jogo de palavras penso bastante bom porque foi o puxar de algum simbolismo de algum conceito da africanidade onde o embondeiro é associado à sabedoria ao tempo enfim mas aquilo que pretendia foi bem passado as pessoas leram aquele artigo milhares e milhares e milhares de pessoas centenas de milhares depois fui verificar houve muita gente a ler aquele artigo e os embondeiros são árvores muito belas necessárias e aquele artigo é apenas quando eles acabam por perder as suas raízes apenas aquele texto não foi feito para os embondeiros em pujança de vida enfim com capacidade ainda de estarem ligados a terra foi um artigo com um sentido ético-moral no sentido de fundamentalmente dizer que nós temos um tempo nós todos nós temos um tempo e particularmente em política nós devemos conhecer os nossos limites dos nossos tempos os nossos limites dos nossos mandatos este é um debate atual associados às questões democráticas e portanto o poder não deve ser o elemento máximo eu estou aqui eu vou querer o poder eu depois fico viciado do poder e depois sujeito tudo ao meu interesse de o preservar e companhia foi um pouco um artigo nesta lógica quando há danos para o país quando há danos para os partidos quando há danos para as empresas porque isso também acontece nas empresas nas famílias enfim tudo deve ser exercido com equilíbrio ponderação e com legitimidade aqui eu volto de novo aqui a questão e portanto aquele foi um bom artigo bastante bom principalmente para os jovens eu tenho uma particular sensibilidade com os jovens do meu país porque os jovens do meu país não tiveram condições ainda bem porque são jovens têm a pujança toda de acompanhar o processo histórico e sempre que posso partilho e sou um dos que reconhece que os jovens têm mesmo o direito a terem sido tão exigentes têm direito de se zangarem até comigo portanto as suas iniciais perguntas tem gente que está zangada eu entendo eu entendo e bem porque não é normal um jovem que viveu com dificuldades que acompanha este país que não consegue estudar em condições que tem privações que depois até conseguiu estudar mas não tem emprego que até fez uma formação com muita dedicação sabe do que fala mas não tem condições não lhe é oferecida porque depois até é professor mas vai para a cadeia porque defendeu condições de funcionalidade para os seus alunos nós estamos a viver em Angola uns absurdos que só mesmo aqui é inacreditável como é que se recupera a confiança a confiança até porque acabou de se dizer vamos continuar a trabalhar juntos tem muita gente decepcionada com não há assim tanta gente tem tem alguém mas como é que acha como é que acha que se pode recuperar então esta confiança nós atualizamos os nossos programas e estamos a trabalhar estamos a trabalhar com entusiasmo acredito neste país continua a ser um país extraordinário olha eu estava a ler agora uma parte do jornal que vossas excelências publicaram e vinha um artigo não sei se é no seu jornal se é no outro semanário que fala das recolhas da AGT até setembro até depois novembro as recolhas são bilionárias fruto do diferencial entre o preço de referência do barril de petróleo e o preço do mercado mas depois estes valores não estão a vir reconhecidos na prestação de contas nós estamos a exigir isto claramente porque nós não gostaríamos de ver de novo um roubo descarado aquilo que é futuro gerações futuras têm que ter os fundos soberanos não nos PIM adaptados aos interesses partidários porque isso são as tais sobrevivências do partido estes PIMs que aí vão sem concursos públicos simulados com essas assinaturas de contratação simplificada permanentemente isto prejudicou a visita do presidente Angola aos Estados Unidos quero lhe dizer eu tomei conhecimento vamos lá chegar eu tomei conhecimento que ao mesmo tempo que o chefe de Estado dizia que aqui a liberdade é total a economia de mercado e tal depois houve uma outra conferência em ativistas cívicos que foram dizer a verdade e aquilo é um problema da credibilidade a bocado falava da questão da necessidade da ponderação e do desapego ao poder e pego nesta sua deixa para entrar no tema da hipotética revisão da Constituição a verdade é que o presidente da República já veio dizer mais ou menos que uma revisão não implica necessariamente ou não implicaria necessariamente o alargamento de mandatos qual é a perspectiva da Unita em relação a isso caso eventualmente esta suposta intenção o presidente falou que se trata de um não assunto ou um falso problema mas caso essa intenção até porque muitas vezes as pessoas estão habituadas a ouvir os políticos a dizerem umas coisas e fazerem outras não é raro isto acontecer caso essa intenção se materializa e o MPLA o presidente da República pretender o alargamento dos mandatos para que até nomeadamente São Lourenço eventualmente venha a concorrer no próximo ciclo eleitoral qual será o posicionamento da Unita caso essa intenção se venha materializar ora bem a campanha eleitoral que a Unita fez teve um aspecto fulcral permanente foi apelar à revisão da Constituição portanto nós uma boa parte dos conteúdos da nossa campanha foi afirmando que a Unita ganha e nós vamos mexer na Constituição vamos diminuir os poderes do presidente da República porque o excesso de poderes é negativo para o país nós vamos querer um tribunal eleitoral porque esta CNE não serve a democracia é um comitê de especialidade foram questões dos nossos debates há vários níveis e portanto citei apenas aqui alguns aspectos nós somos favoráveis à necessidade de se mexer na Constituição e para quê? para melhorá-la naquilo que diz respeito a ir de encontro a um melhor país a uma maior proximidade entre as instituições de seu funcionamento a sua eficácia e o serviço ao cidadão e portanto sobre estes aspectos nós também ainda não fomos contactados portanto agora vou-lhe dar a resposta formal estamos à espera se nos convidarem para irmos mexer na Constituição nós vamos na altura poder avaliar porque nós próprios andamos a fazer uma campanha eleitoral a pedir uma revisão da Constituição os temas não eram esses nós estamos completamente a pensar que a reforma do Estado e dentro da reforma do Estado é que tem a revisão da Constituição a reforma do Estado é ultra urgente nós não temos nenhuma condição de fazer de Angola um país moderno competitivo se nós não fizermos essa reforma não temos nenhuma hipótese tudo o resto são balelas são histórias para contar aparentemente a questão concreta aparentemente a questão da revisão não é propriamente um ponto divergente o que se coloca aqui é o tema da revisão o que cria alguma ansiedade ao regime não é este tema que interessa a unir mas as pessoas anglandas esperam porque há alguma ansiedade este tema levantou alguma ansiedade a pergunta que eu faço é se nós temos uma Constituição hoje que proíbe terceiros mandatos de forma objetiva definitiva total e nós temos um posicionamento democrático nestas questões todas portanto não sei se alguém aqui pensa possível fazer-se uma auscultação os referendos ainda são proibidos é uma pena é uma pena porque este é um bom tema para ter a possibilidade de se fazer um referendo e eu garanto que se fizerem um referendo a este país 99,9% dos angolanos vão recusar o terceiro mandato vamos pôr as coisas neste termos estou-lhe a responder já estou-lhe a dar uma opinião a UNITA tem condições materiais para inviabilizar a revisão da Constituição nos termos que estão a ser especulados tem sem dúvida a pergunta que eu faço é caso eu sei que não me vai responder necessariamente de acordo com a expectativa da minha pergunta mas caso essa questão se venha a colocar até porque estou a colocá-la porque reflete uma ansiedade generalizada caso essa questão se venha a colocar qual deverá ser o posicionamento concreto da UNITA? Quer que eu impeça que me venham convidar para fazer a revisão da Constituição com a minha resposta eu gostaria que o MPLA me convidasse para uma revisão da Constituição admitiria a possibilidade há analistas que dizem até entre os vários cenários que vão admitindo uma vez que a Constituição não o permite eventuais acordos entre o MPLA e a UNITA que viabilizasse nomeadamente este tema é o que eu estou a dizer nós fizemos uma campanha em que apelamos a revisão da Constituição e os angolanos conhecem os termos em que nós apelamos e portanto venha lá essa disponibilidade do MPLA abrir de novo a um período de análise e nós vamos de certeza absoluta ter um posicionamento que vai de encontro ao interesse dos angolanos não tenha nenhuma dúvida O resto não se trata nestes debates Eu vou ficar à espera que este convite surja Mas concordaria pelo menos que caso houvesse alguma intenção nesse sentido uma possível extensão de mandatos representaria uma espécie de um retrocesso democrático Eu acabei de lhe afirmar que se houvesse um instituto do referendo os angolanos não eram favoráveis a esta extensão não tenho nenhuma dúvida disso Mas eu falei aqui há um bocado sobre as condições materiais que a Unita tem evidentemente para travar uma revisão da Constituição no sentido a que eu estou a colocar porque de resto aquilo que nós vemos em termos de debate da sociedade Permita-me com o senhor jornalista Permita-me com o que eu ia afirmar O que eu estava a dizer A ansiedade que se vê a nível da sociedade não tem que ver necessariamente com a questão da revisão Penso que é uma ideia mais ou menos consensual de que a revisão tem de ocorrer mais ou menos dos termos que referiu Mas aqui há uma ansiedade muito específica que se levanta E uma das especulações porque nós também falamos nisso com base no mundo que nós vamos lendo fala-se da possibilidade de eventualmente este poder material que a Unita tem para vetar uma possível revisão no tal sentido vem a ser quebrado com possíveis aliciamentos com possíveis Foi fazer a pergunta que eu pensava que ia fazer Com possível a corrupção porque temos aí os chamados independentes O uso dos dinheiros públicos para a compra de personalidade que é uma prática Tem receio disso? Tem receio disso? Não, eu não tenho receio mas é uma prática deste regime portanto não há aqui novidade nenhuma coitados dos jovens não tem culpa nenhuma já foram muitas vítimas principalmente jovens mas também alguns adultos distraídos ou alguns adultos enfim com problemas existenciais o regime criou instituições algumas agregadas a áreas que não são recomendáveis a fazer estes trabalhos isto destruiu muita gente há muito homem que perdeu credibilidade por ter caído nestas compras de personalidade muito jovem que enfim tinha umas mansões para vender e portanto eu estou aqui a brincar um bocadinho durante o período da pré-campanha coitados destes jovens usados em função de busca de tentativas de passar imagens de estabilidade para a UNITA e foram para conferências tudo foi pago os deputados estão conscientes daquilo que se tem falado daquilo que se tem escrito e eu tenho a condição de poder partilhar que tem muito especialista analista com maturidade que nos procura com este tipo de alertas desde a primeira hora portanto estou a partilhar aqui esta preocupação da sociedade é comum ser abordado no sentido cuidado porque o regime tem hoje mais dinheiro acumulado o diferencial do petróleo dá-lhe mais capacidade financeira de meter a mão no saco azul e portanto há mesmo já um programa para compra de deputados já tem um valor fixo de X em milhões de dólares eu penso que cada deputado é um cidadão consciente com maturidade e eu estou convencido que cada um deve agir em consciência para que o cidadão eleitor reforça a sua confiança direcionada a este espaço do voto e portanto eu percoveio também para dizer aquilo aquilo que sentiu em 2022 mas sente que tem confiança suficiente nestes deputados eu falo particularmente deixa-me que ele diga aqui o seguinte nós a coisa de algumas semanas alguns meses o deputado Francisco Viana eu já vou aos precedentes o deputado Francisco Viana apareceu a dizer que estava disponível para estabelecer pontes e que não havia de agir como uma espécie de um carneiro a cumprir com as queira ordens isso acendeu aí uma lanterna eventualmente uma lanternazinha a laranja e que fez lembrar o tal precedente a que eu já me referi dos miliceus em que nós tivemos o grupo dos 16 deputados para estar recordado que haviam votado contra a orientação de partido abrindo uma crise política na UNITA faz parte da nossa trajetória histórica que é preciso conhecê-la com rigor o Chico Viana é um deputado da UNITA cidadão e requieto como todos sabem eles dizem que são deputados são deputados independentes pela lista não se afirmam como deputados da UNITA eles não são membros da UNITA portanto foram convidados dentro daquele espírito que eu aqui citei e eu dizia também que tudo tem um sentido de risco mas também tem um sentido de confiança nós quando tomamos decisões sabemos porque que as tomamos e fazemos-la com muita convicção e não há arrependimentos a nenhum nível faria a mesma coisa hoje e portanto o Chico Viana está bem onde está estamos bem é um cidadão com mente e requieta sim isso tem os seus lados de risco tem os seus lados positivos portanto também nada de extraordinário nós estamos bem eu sei que ele depois foi sujeito foi sujeito sim mas ele foi sujeito também a uma oportunidade que vocês concederam numa entrevista em que acabou por acalmar nós infelizmente entrevistávamos após as declarações sim sim nós acabamos por entrevistar após as declarações portanto ele já respondeu ele está bem nada de extraordinário nós estamos calmos muito calmos sobre essa matéria então não receio aqui o tal precedente dos eu lembro-me dos títulos na altura dos jornais até porque na altura era chefe de redação de um jornal também independente os 16 malditos os 16 subordinados não suspeita que o cenário como este eventualmente se vai repetir num tema estruturante como é por exemplo a questão da revisão da constituição em política há uma avenida aberta meu amigo e eu estou a brincar estou aqui a rir consigo eu penso que há um ganho de consciência generalizada hoje mas a política é sempre a política e portanto nós temos os nossos programas atualizados e vamos cumprir vamos procurar cumpri-los de forma rigorosa sempre com o mesmo espírito de servir sempre com o mesmo espírito de podermos contribuir eu devo lhe dizer e aqui estou mais uma vez a vir para o mesmo debate as eleições ocorreram nós não reconhecemos os resultados da CNE decidimos participar nas instituições estamos a correr e eu em determinada altura fui ao palácio aquilo também mereceu muita crítica de muita gente porque não me queriam ver lá porque criticou uma boa parte outros acharam que foi muito positivo portanto nós estamos sujeitos a uma sociedade plural que hoje tem um instrumento tremendo que são as redes sociais em cada perfil de facebook só tem um treinador de bancada e portanto nós temos que gerir esta realidade também com alguma tranquilidade mas também reconhecendo que os tempos são específicos com níveis também de exposição próprios mas a verdade é que esta iniciativa tomeia e tomeia porque em determinada altura olhei para o futuro e achei que era importante saber em que medida que podíamos trabalhar juntos para construir uma melhor Angola porque este de facto é o propósito de qualquer partido que não estando no governo não deixa de ter uma visão concreta específica e o que é que nós podemos eu continuo a questionar hoje muitas vezes em que é que é possível nós hoje enquanto cidadãos angolanos enquanto deputados acordarmos programas que sirvam ao angolano o biropolítico doi para lá entretanto chegou a fazer uma declaração a dizer que não estava disponível para trabalhar ainda bem que me respondeu portanto veja este biropolítico não está pronto a respeitar o voto do cidadão está com esta declaração a excluir o sentido participativo dos cidadãos o que é uma coisa inacreditável também nos está a dar a indicação que não tem cultura democrática não é possível fazer o que quer que seja sozinhos não é possível o orgulhosamente sós é um desastre de quem não tem cultura democrática e eu sou daqueles que não não está muito cansado em persistir em educar em ser pedagógico eu penso que muito provavelmente dentro daquele biropolítico a maior parte das pessoas que estão ali não concordam muito com isto mas nós temos também aqui um sentido de alinhar com os carneiros há muita gente com medo de assumir posições não se vai construir Angola sem uma complementaridade na pluralidade esta é uma questão muito séria a democracia não é todos dizerem aquela cor é igual para todos e vamos vestir todos da mesma cor é uma ordem não aquele arco-íris é bonito as pessoas todas têm opção da cor que bem entenderem e o arco-íris está lá a iluminar a embelezar não altera coisa alguma nós podemos muitíssimo bem sentar-nos na assembleia e acordarmos interesses comuns sobre aspectos estratégicos do país qual é o melhor programa para se combater a pobreza que é prioritário neste país eu garanto ganho as eleições assumida a presidência da república não imagina a inovação não imagina a angola que nós teríamos não imagina a alteração ao status quo de hoje não íamos ter essa história não sento com o MPLA não tínhamos o assalto aos espaços de representatividade que os outros partidos adquirissem na assembleia que foi o que o MPLA fez a UNITA com 90 deputados hoje está a receber do MPLA a indicação de que 90 é um número menor que 70 na aritmética do MPLA 90 vale menos que 70 e portanto aqui estão os problemas deste partido imaturo está imaturo não está a corresponder ao tempo de existência de fundação de governação e não sabe como justificar as suas atitudes foi uma vergonha aquilo que foi feito na assembleia em que na eleição da mesa da assembleia assaltaram os lugares todos decididos no partido pensam que a assembleia nacional é uma instituição partidária escolheram tudo como bem entenderam e deixaram tudo o que não queriam para os outros portanto isto é uma realidade que o cidadão deve saber deve conhecer não há maturidade aqui a este nível e é bom que o tribunal constitucional não demore a responder porque o tribunal constitucional tem este assunto sobre a mesa nós temos o regimento da assembleia que define a metodologia e as normas de eleição para a mesa da assembleia e em 1992 com 70 deputados nós tivemos direito ao vice-presidente da assembleia com 90 20 anos depois não temos direito significa que a governação atual é mais intolerante do que aquela acabada de sair da guerra portanto isto são indicadores que deviam fazer refletir principalmente os mais velhos a minha pergunta é assim mas os mais velhos acabaram? já não existem ali mais velhos de bom senso? cadê-lham bons conselhos? o caminho o caminho o tribunal vai pronunciar estamos a esperar estou sempre a esperar mas é o mesmo tribunal que aparentemente lhe dá sempre respostas contrárias daquela que espera mesmo quando argumenta que tem razão em determinado momento legalizou o congresso em determinado momento inscreveu as questões para que se realizassem as eleições depois fez recus não fiscalizou como devia de forma aceita enfim mas eu continuo a acreditar nos homens e eu estou a cumprir o meu papel esta é a minha responsabilidade e a minha responsabilidade é apelar a que as instituições respeitem a Constituição as leis e vão de encontro à defesa do interesse do cidadão e portanto nós estamos a ser muito penalizados porque até em termos legais a Assembleia está a funcionar sem mesa portanto repare este pormenor nós temos neste momento na mesa da Assembleia apenas o MPLA numa decisão que foi tomada lá no partido e onde no ato de votação houve um abandono de sala porque houve um assalto à instituição da Assembleia por parte do MPLA é importante que as nossas instituições nos ajudem a dirimir este tipo de excessos a limitar os apetites partidários a fazer mais Angola a permitir-nos o trabalhar juntos e sejam bem-vindas todas aquelas iniciativas que nos ponham a trabalhar juntos por Angola são agora 18 horas e 32 minutos ouvindo o essencial que nos acompanha a esta hora mais uma vez seja bem-vindo a este espaço temos aqui hoje como entrevistado o engenheiro Adalberto Costa Jr presidente da UNITA estamos da frequência 96.1 a rádio essencial nós já vamos sair deste tema mas antes uma última questão eu insisto nisso há bocado referiu que a política é uma via aberta usando aqui a sua própria expressão está a querer dizer que admite a hipótese de existirem cavalos de Troia particularmente entre os independentes dentro da UNITA está a admitir essa hipótese? nós trabalhamos fomos nós que propusemos a estratégia de trabalhar com os independentes quem propõe estas estratégias está claramente apostado numa via de construção comum portanto está a margem completa dessa questão mas também tem maturidade suficiente para dizer que essas questões se os homens não estiverem devidamente alinhados aos valores também têm a liberdade aqui só está quem quer portanto é uma questão importante é só membro de um partido quem decide ser membro e deixa de ser membro no dia que decidir deixar de ser membro não é um pecado portanto veja esta pormenora já no âmbito da Assembleia tem vínculos em relação ao cidadão eleitor e portanto meramente teórico eu penso que lhe dei a sua resposta que queria a FPU claramente continua a existir estou a fazer uma pergunta aparentemente que não devia fazer estamos bem a FPU continua a existir estamos bem e vamos continuar vai continuar até às próximas eleições vamos continuar até onde for possível estamos bem sem dúvida alguma hoje estamos com uma parceria na Assembleia temos um compromisso pelo menos até o fim do ciclo legislativo hoje sobre a bandeira da UNITA nós temos a UNITA o Para Já o Bloco e alguns membros da sociedade civil portanto o ciclo está o comprometimento perante o cidadão eleitor e portanto enquanto responsáveis que somos pelo menos neste espaço há este comprometimento o que me está a dizer é que não há ainda digamos negociações no sentido desta plataforma voltar a aparecer no próximo embate eleitoral até 2050 é muito cedo 2027 o próximo embate eleitoral e 2027 pelo menos até o fim deste ciclo estamos juntos nesta matéria não há compromissos ainda para o próximo embate eleitoral vou lhe dizer coisas sérias nós fizemos uma campanha muito bonita muito forte se houve um propósito para formatar a Frente Patriótica depois deste propósito ficou reforçado por laços muito bons de convivência de experiências muito ricas nós fizemos uma campanha de estrada foi uma campanha dura não é fácil viajar país sem estradas em condições sujeito a as intolerâncias de fecha as bombas de combustível fecha os hotéis fecha o restaurante porque é do membro do biropolítico é do membro do comitê central veja 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 lá o exemplo que vem deste partido que está não sei quantos anos no poder está precisando ir para fora do poder está intolerante mas isto aproximou-nos mais isto hoje criou laços de amizade ainda mais fortalecida isto trouxe-nos responsabilidade perante o cidadão acrescidas porquê? porque nós não tínhamos dinheiro para fazer transporte das pessoas para os nossos comícios nós tivemos comícios brutais enchentes impressionantes com alegria genuína com muita juventude muita juventude com muita mamã feliz da vida mas aconteceram também outras coisas muito engraçadas que é encontrar comício do MPLA com camisolas do seu candidato e a fazer-nos o 3 apoiar-nos e companhia o que nos deu indicadores do que ia acontecer depois no dia da eleição isto aconteceu muitas vezes quando fez a avaliação do trabalho do trabalho o que se passa é que a campanha aproximou-nos mais a campanha valorizou os conteúdos do programa que nós tínhamos e hoje encontramos em cada um dos líderes que estão ali uma vontade reforçada do trabalho conjunto mas não aproximou-se o suficiente para uma espécie ainda que uma declaração de compromisso para o próximo ciclo não há necessidade nós estamos juntos sim, estão juntos já referiu estamos juntos neste ciclo este ciclo é o que nós estamos a viver e portanto não há necessidade estamos bem o próximo ciclo que fique para mais tarde temos tempo temos tempo não há necessidade quando fizeram os balanços internos obviamente dos resultados eleitorais para além dos aspectos exógenos que já referiu que não pelo que eu percebo não dependeria da unida não são exógenos internamente sim, eu refiro para além dos aspectos exógenos a que eu estou a dizer avaliação interna fraquezas internas em algum momento a sua liderança chegou a ser colocada em causa como um eventual fator de fracasso mas tinham escrito nós temos estado a fazer uma gestão do partido com alguma tranquilidade eu penso que nós conseguimos passar para a sociedade uma clara postura a forma de estar calma propositiva muito tranquila e não tenho problemas eu tenho uma direção completamente estável e tenho o que? Tenho aquilo que Angola tem as consequências do estado partidário que continua a ter o facto de termos instituições principalmente do aparelho da justiça dependentes do pré-político esta é uma preocupação muito grande se eu olho para a arrumação do estado a mim me preocupa imenso o facto de nós termos no âmbito daquilo que é órgãos de soberania a não complementaridade e aqui o discurso é muito sério nós não temos a devida independência e complementaridade dos órgãos de soberania entre eles nós temos uma justiça que não é livre há muitos níveis que está a fazer esforços muitos esforços e hoje notam-se os esforços no âmbito das várias classes pelo modo como estas classes têm vindo ao público dar a indicação do que se vai passando entre elas há uma enorme agitação social e política pelo que vai acompanhando há um ativismo grande por parte das profissões enfim estas greves estes protestos são sinais de maturidade há vários níveis mas também o lado da economia nos preocupa muito falamos por etapas mas também o mercado está sujeito às ordens políticas nós não temos uma liberalização da economia infelizmente e este é um dos danos enormes do partido estado que nós temos nós temos monopólios nós temos a contratação simplificada direcionada aos mesmos permanentemente aos mesmos e isto significa destruição do decídio económico nós não temos uma circulação livre do dinheiro como deveríamos no sentido de termos um estado que proporciona boas leis e que assuma um papel meramente fiscalizador onde temos institutos de check and balance a fiscalizar não a intervir e o que é que nós temos em angola nós temos excesso do estado central em todas as dimensões da vida e das instituições da vida das instituições nós precisávamos desesperadamente de ter menos estado muito menos estado nós temos hoje uma proposta não falamos disto de divisão política administrativa que nos aparece claramente como uma obstrução à realização das autarquias locais em vez de termos ministros preocupados a cumprir com as promessas eleitorais temos ministros a produzir programas surreais que definem claramente um desenho muito definido não é o cidadão que escolhe o seu governante é o governante que está a limitar a organização administrativa para ser alterados os cenários de conjuntos de cidadãos estão a destruir o cenário dos círculos eleitorais com intencionalidade de benefício partidário está claro como a água não vamos ter porque nós estamos no fim eu tenho compromissos a seguir temos por menos mais uns 5 minutos eu tenho de fazer o 5-10 eu tenho de fazer essa pergunta eu tenho de fazer essa pergunta portanto nós continuamos a ter expressão do estado partidário e também estamos a ajudar o cidadão a perceber que deve manter-se dinâmico deve continuar envolvido deve defender os seus interesses e os seus interesses não estão a ser defendidos porque está sentado na cadeira de poder quem está sentado na cadeira de poder logo que as eleições terminaram só está preocupado em ter a manutenção do poder a qualquer preço e a mostrar-se incompetente para desenvolver Angola agora que falamos ainda no quadro da FPU eu vou fazer essa pergunta porque também baseado naquilo que é ou baseada a pergunta naquilo que é aparentemente a expectativa no quadro da FPU a ideia que ficou o senhor engenheiro era que aparentemente se esperava um pouco mais da UNITA com o discurso e da frente patriótica do ponto de vista dos resultados a verdade é que a UNITA declarou-se vencedora mas também apresentou resultados muito significativos para o MPLA havia uma certa expectativa de que essa diferença pudesse ter sido um bocadinho maior a favor obviamente do movimento da alternância parece-lhe que terá faltado alguma coisa eu estou a falar dos resultados apresentados pela UNITA em que os números foram muito aproximados nós fomos apresentando os resultados consoante nós fomos tendo os resultados e já lhe disse que nós optámos por apresentar factos e não especulações e quando nós tivemos os resultados substantivos os últimos nós viemos sempre a público até a última divulgação portanto uma questão de opção de credibilidade a UNITA já conhece grosso modo os principais indicadores inscritos no próximo Orçamento Geral do Estado vai votar contra? É uma boa pergunta é bom saber que a UNITA não recebeu o Orçamento Geral do Estado até hoje nem a UNITA nem nenhum partido é incrível este é um dado como se sabe nós não vivemos de faz de conta as instituições têm círculos fórmulas de funcionar foi entregue à Assembleia Nacional em cerimónia com declarações públicas há timings de envio para os grupos parlamentares formalmente porque se me perguntar o senhor tem o documento eu tenho o documento mas também sei que se diz que o governo recolheu o documento que mandou para a Assembleia e portanto o que é que isto pode significar não sei portanto em termos formais o Orçamento Geral do Estado não foi distribuído aos partidos políticos isso quer dizer que não se pode pronunciar significa que não vou pronunciar sobre algo que não existe portanto está no site mas o que é que me interessa que esteja no site se não foi distribuído formalmente ninguém o tem e eu fui cuidadoso antes de entrar nesta entrevista foi uma das perguntas que fiz antes de entrar já foi entregue? portanto com algum cuidado o que é um absurdo isto de modo também a maneira como se funciona nós acordamos terminar a entrevista às 18 e 50 minutos a bocado falava da questão das autarquias e muito recentemente nas atividades que teve dentro do partido referiu que a Unita vai insistir no tema das autarquias mas a bocado já dizia que o tema da divisão política administrativa aparentemente não vamos cumprir vamos cumprir com as nossas promessas eu quero ver eu quero ver o regime ter a coragem de cumprir porque quando eu participei na campanha depois alguém me veio imitar eu prometi a realização das autarquias e depois o candidato do regime também prometeu eu subia para o carro ia para aquele óculo do vidro e vinha para cima depois fiquei muito satisfeito que o candidato também fazia embora com umas capinhas muito sofisticadas laterais eu estou agora a querer brincar um bocado mas há promessas eleitorais da realização das autarquias e nós não vamos abrir mão mas as promessas vêm desde o ciclo passado o caminho das autarquias e portanto eu espero que o IPLH tenha noção de quanto também foi punido por incumprimento da sua palavra mas lá vem o tal projeto político de divisão política disse que de certo modo a ideia é viabilizar a concretação das eleições este projeto surge-nos de facto numa altura em que ninguém está a dizer queremos realizar autarquias temos 164 municípios ok vamos partir com o que temos qual é o problema qual é a dificuldade não há dificuldade nenhuma aqui o problema é mesmo vontade política eu penso que o cidadão angolano de cada dia que passa vai-se apercebendo que genuinamente capacidade de governação inclusão a versão oficial diz que um processo não anula o outro é possível conduzir os dois processos ao mesmo tempo concorda? acha que é possível? então vamos realizar vamos demonstrar que não é uma tentativa de obstar a realização do poder local e então aí como é que se pode retalhar o país como é que se pode estar a retalhar o país ao mesmo tempo e implementar autarquias como é que isso é possível? essa é a grande questão pergunta a quem teve esta ideia extraordinária criativa quando não realizou nada vem multiplicar por quatro onde inclusive aparece-nos com um número superior a divisão administrativa de uma África do Sul por exemplo ou de outros espaços onde já existem autarquias há anos que não acabam mais portanto são planos mirabolantes que estão muito claramente indiciadores dos seus objetivos retardar por conta de alguns comentários que fez eu sou obrigado a fazer uma pergunta sobre que comparação é que faria em termos muito cenéricos entre os entornos de Santos e João Mourinho aquilo que o poder que o poder tinha ocorrido eu não faço comparações eu fiz avaliações tenho feito quando se procedeu à transição eu pelo menos esperei que a nova governação fizesse melhor está a fazer pior fez pior infelizmente que se fizesse pelo menos as reformas que não tinham sido feitas no anterior a vários níveis vamos construir Angola como eu por exemplo estou muito disponível ao diálogo apesar de do assalto que se fez à verdade eleitoral eu fui ao palácio e apesar dessas circunstâncias eu fui desafiar o MPLA a uma construção comum de uma Angola comum não é o significado de queremos ir para o governo nós não queremos ir para o governo nenhum nós queremos sim utilizar a nossa presença a nossa força na viabilização de programas que sirvam as comunidades não os retardar dar primazia aquelas que correspondem às urgentes necessidades de intervenção se eu fosse presidente da república neste momento eu tinha discutido no país todo os aspectos do combate à pobreza como uma prioridade que o meu caro não tem ideia de que forma porque é porque as pessoas estão a morrer todos os dias e não faz sentido protelar direito à vida num país como este o fim da guerra em cabinda é uma outra questão nós tínhamos garantidamente todas as condições de acabar com a guerra em cabinda porque é por uma expressão de diálogo e é assim nunca me vieram dizer meu amigo preciso de ajuda porque é que não posso ajudar se me pedirem posso ajudar e porque é que não é pelo bem coletivo é um bem para todos e qual será o problema eu não sou daqueles que pensa que uma governação por exemplo da UNITA não pode bater a porta amanhã a alguém que seja do MPLA e vir trazer mais valia para algumas circunstâncias porque é porque eu não penso partidariamente disse e repito um dos maiores problemas que Angola tem é o Partido Estado e este problema é consequência de quê? da sobreposição de poderes entre o mesmo homem ser presidente de um partido político e ser presidente do país enquanto esta separação não ocorrer dificilmente vão se abater os muros dos interesses partidários e isto tem danos enormes sobre a vida do meio mundo eu gostava de ser útil eu sou conselheiro da república e também é verdade eu disse eu não vou abrir mão de aconselhar pressionar aconselhar mais reformas para o trabalho comum para a maior capacidade de diálogo porque é porque eu sei e sinto que esta é a expectativa de quem votou em nós não é outra senhora engenheira vamos terminar essa com uma última questão eu lembro-me que há algum tempo há coisa de um ou dois anos se tanto uma declaração da UNITA em que mostrava algum receio alguma desconfiança em relação ao sistema de saúde em relação à segurança do sistema de saúde eu lembro-me comentários penso que foi na altura do presidente da bancada parlamentar a mostrar sobre os receios que membros dirigentes da UNITA tinham de acorrer ao sistema de saúde nacional eu vou fazer essa pergunta só para perceber se este quadro já agora que disse que o país está pior do que foi no passado se esses níveis de confiança relativamente a estas matérias estão mais estabilizados ou a situação a perceção que eu tenho é que aquilo que eram perceções da UNITA hoje tornaram-se perceções dos angolanos hoje tem muito angolano que tem esse medo tem muito dirigente do MPLA que tem esse medo o que é estranho aparentemente a natureza dos medos é diferente eu acompanhei não, não é a natureza é a mesma não tem confiança nas instituições não é na competência dos funcionários é no excesso de participação dos vários elementos partidários inclusive nos serviços de inteligência eu vi com muita tristeza as especulações que se criaram sobre a morte do general Camorteiro como o jornalista certamente acompanhou houve inclusive altas entidades militares porém causa que foi uma morte natural e estas coisas não são boas para um país eu acompanhei a imprensa a noticiar que o senhor general Suquissa ia ser chefe de Estado-Maior das Forças Armadas aqui há um tempo atrás e o senhor general Suquissa por outro tempo depois morreu e especulou-se que foi envenenado eu ouvi por especulações que o general Camorteiro ia ser chefe de Estado-Maior e o general Camorteiro morreu dizem no dia imediatamente que recebeu os documentos isto não é bom para Angola e eu estou aqui a fazer uma reflexão de muita responsabilidade há muita gente hoje que não tem confiança nas instituições há muita gente hoje que com estes factos acrescidos acham mesmo que alguém deve deitar a mão e arrumar esta casa de forma adequada porque não está a arrumá-la de forma adequada eu falei aqui de ataques a cidadãos serviços a cidadãos brutalidades sobre cidadãos com silêncio das instituições mas depois estas ocorrências são reais estão aí no dia a dia mas no silêncio absoluto das instituições é preciso arrumarmos melhor a nossa casa com mais confiança com mais diálogo com a credibilidade das instituições com as reformas que nós precisamos de construir a Angola comum que nós precisamos de ter porque de facto essa é uma realidade não vale a pena fazermos aqui discursos falsos eu gostava de dizer que chegado a este momento que eu já sei que vai dizer que chegamos ao fim estamos no dia 20 há 4 dias 5 do Natal e há uma semana e meia do fim de ano eu sou um um homem propositivo vou apelar a que pelo menos o máximo de famílias possível possa comemorar este Natal consciente de que vivemos circunstâncias de extrema pobreza de muita exclusão mas que haja solidariedade nas comunidades essa solidariedade que também por etapas nós fomos verificando que começa a desaparecer que é um perigo que haja uma regeneração daquele ambiente que se viveu sempre nas comunidades onde nunca há um filho de uma mãe que morre que não encontre o peito de outra mãe para o alimentar de gente que não tenha uma segunda casa que se perdeu a sua o fim de um individualismo exacerbado que nós fomos ganhando nos últimos tempos e que de facto me permita desejar um bom Natal em família num ambiente de algum repouso que nos permita também alguma reflexão num ano que foi bastante duro que de acordo com as perguntas que me fez gerou também algumas frustrações certamente estamos aqui a demonstrar que refizemos energias estamos a olhar para o futuro e espero que possamos ter um ano de 2023 com eleições autárquicas que é o maior objetivo de serviço ao cidadão a atual governação se tiver a capacidade e a coragem de ser fiel às suas promessas e realizar as autarquias vai fazer aquilo que o cidadão angolano mais quer que se faça e nós vamos pressionar sem dúvida nenhuma para essa realização porque queremos mais Angola mais dignidade temos um país de exceção único maravilhoso mas que sofre demais Engenho aproveito a oportunidade também para lhe desejar feliz Natal e para o Esperano Novo muito obrigado reiterados obrigados por ter aceitado mais uma vez partilhar aqui o seu tempo connosco e esperamos contá-lo em próximas oportunidades muito obrigado ouvintes da Rádio Essencial chegamos então ao fim do Essencial Entrevista tivemos aqui hoje o Presidente da Unita de Alberto Costa Jr líder também da Frente Patriótica Unida festas felizes a todos